TV Libest cobre o evento de solenidade do mais novo secretário de educação, Diego da Silva, que chega para tentar somar com a equipe do prefeito Frank Liverissimo. Todas essas reformas administrativas visam oferecer a melhor qualidade de serviço para a população acarapense. Acompanhe toda a matéria. TV Libest conversa com o mais novo secretário de educação, Diego da Silva. Secretário, agora a responsabilidade é dobrada nessa sua nova gestão, nessa nova empleitada. O que o acarapense pode esperar do amigo secretário? Bom dia, bom dia a todos. Eu aceitei esse novo desafio. Eu sei das dificuldades que o acarapense passa na educação. Eu sei de todos os problemas. A gente vem com aquela juventude, com aquela força, para mudar muita coisa em acarap, para tentar resolver cada problema e dar o melhor para as nossas crianças, dar um futuro melhor a todas. Então, eu acho que o acarapense pode esperar que eu, juntamente com o prefeito Frankl e toda a nossa equipe de educação, vamos construir, dar continuidade a esse trabalho que vem feito pela ex-secretária, pelo nosso ex-secretário também, Fábio Almeida. Então, a gente vai dar continuidade a esse trabalho, com muito empenho, com muitos esforços. Vamos construir um novo tempo. Agradecemos pela participação e desejamos boa sorte. Muito obrigado.